Presidente, muito obrigado. Uma vez que somos o partido requerente, pedíamos para juntar o tempo da apresentação, uma vez que abdicamos com os 5 minutos. E começo cumprimentando naturalmente mais uma vez o senhor e os senhores deputados e cumprimentando aqui a estrutura de missão, liderada pelo professor Julian Perlman, que já nos conhecemos também de trabalhos académicos feitos em conjunto e merece o maior estima e consideração e reconhecimento pelo trabalho que tem feito juntamente com a sua equipa. De facto, agradeço a apresentação que nos traz. Foi esta estrutura de missão criada em março do ano passado, devolvidos quase 3 anos de governação socialista, quando pura e simplesmente o governo percebeu que não estava a conseguir controlar as contas públicas no setor da saúde e numa tentativa de encontrar aqui uma estrutura de missão que os pudesse salvar, mas que como aqui fica patente e com base naquilo que têm sido os relatórios, nós percebemos que exige de facto outro tipo de ação e que não será só com a criação de mais estruturas que se irão resolver a situação. Fica também muito patente a apresentação, que não só uma comissão independente, só uma entidade que estão na dependência direta, quer do Ministério da Saúde e das Finanças, e agradeço também a apresentação que fez da evolução da despesa no setor da saúde e o destaque em particular entre 2011 e 2014, em que fruto do memorando de entendimento da Troika houve uma quebra, esqueceu-se, enfim, não foi referido, que essa quebra foi em 65% por via de cortes da indústria farmacêutica e dos dispositivos médicos, fruto da capacidade negocial do governo anterior, mas realçou que o aumento da tendência, e o regresso à tendência inormal começou de facto em 2015, assim que terminou o programa de assistência financeira, ainda no tempo do governo anterior. Mas, indo aqui ao tempo mais contemporâneo, uma vez que já estamos no último ano de mandato do presente governo, a verdade é que nós temos verificado uma deterioração progressiva da execução orçamental, das dívidas e dos pagamentos em atraso do atual governo. Entre dezembro de 2015 e novembro de 2018, a dívida total do SNS subiu de 1.437 milhões de euros para 1.948 milhões de euros, um aumento de 36% em termos de dívida total do SNS. Em face, de facto, desta situação, o governo criou esta estrutura de missão, e é de realçar que desde março, a altura em que esta estrutura foi criada, portanto nestes últimos 10 meses, a dívida total do SNS, só nesse período, aumentou 169 milhões de euros, de 1.699 milhões de euros para 1.368 milhões, portanto, tem sido de facto um caminho contínuo de aumento de dívida. Aliás, o governo aprovou no final de 2017 um programa com vista à redução da dívida do SNS, num montante total de 1.4 mil milhões de euros, que aliás destacou aqui, dos quais foram já pagos 900 milhões, estimando-se que o restante tenham sido em dezembro do ano passado, embora não esteja evidente na execução orçamental. Mas a verdade é que entre fevereiro de 2018, e início, portanto, dos pagamentos de 900 milhões, e novembro passado, a dívida do SNS desceu apenas de 2.206 milhões de euros para os referidos 1.948 milhões de euros, ou seja, apenas 258 milhões de euros. Entretanto, e nem a propósito desta reunião, foi ontem tornado público o relatório nº 20 de 2018 do Tribunal de Contas, no qual se procede a uma auditoria à conta consolidada do Ministério da Saúde do exercício de 2017, onde se conclui, designadamente, no final de 2017, a dívida consolidada do Ministério da Saúde a fornecedores tinha ascendido, imagina-se, quase 3 mil milhões de euros, tendo registrado um forte agravamento de 21,4%, correspondente a 523 milhões de euros face a 2016, e dizia esse mesmo relatório que a situação económica financeira do Serviço Nacional de Saúde, que aliás, esta estrutura de munição vem aqui reforçar, permanece débil, estou a citar. Entre 2015 e 2017, o SNS acumulou resultados negativos na ordem de 1.014 mil milhões de euros. No final de 2017, a dívida a fornecedores de conta corrente representa quase 70% do total de dívidas a terceiros, totalizou cerca de 2 mil milhões de euros e representa um agravamento de 19% face a 2015, sendo que já em 2016 tinha registrado um agravamento de 17,2% face a 2015. Ou seja, entre 2015 e 2017, e ainda estou a citar o relatório, as dívidas a fornecedores de conta corrente aumentaram mais de 568 milhões de euros. Bom, parece-nos que estes dados assumem uma gravidade extrema, porque não só evidenciam aquilo que já há muito tínhamos percebido, uma degradação da situação económica financeira do Ministério da Saúde e do SNS, como também acarreta forçosamente consequências depois na gestão e no acesso dos portugueses aos cuidados de saúde. Aliás, o Tribunal de Contas pôs igualmente em causa a própria fiabilidade da Consolidada do Ministério da Saúde, também ao nível da transparência e da qualidade da prestação de contas pelos hospitais, a elas sujeito, de facto agravado pelo Governo, não ter, e estou a citar novamente, não ter desenvolvido um esforço relevante para inverter esta situação. Portanto, esta é a primeira pergunta. A estrutura de missão, que ainda para mais sob a tutela quer das finanças, quer da saúde, concorda com esta avaliação, que o Governo não tem feito esforço relevante para inverter a situação de falta de transparência das contas dos hospitais. E deixo apenas mais algumas perguntas para terminar. Que avaliação faz a estrutura de missão sobre a evolução da dívida nos últimos três anos, e em particular dos hospitais EPE? Como explica a estrutura de missão o escasso impacto que o plano de regularização a extraordinária dívida do SNS teve na evolução do último ano? Referiu aqui algumas recomendações. Pergunto se são estas todas as recomendações que esta estrutura de missão fez às tutelas a que reporta, ou se há outras recomendações, porque no relatório do Orçamento de Estado de 2019 vinha uma referência às recomendações sem dizer quais eram. E, portanto, seria para nós importante saber quais foram todas as recomendações feitas por esta estrutura de missão. Como é que a estrutura de missão está a acompanhar e apoiar a preparação dos orçamentos e dos contratos de programas? Se têm tido, naturalmente, todos os meios que necessitam, quer das finanças, quer da saúde. Por que razão, e uma vez que são responsáveis pela fiscalização dos contratos de gestão, e dos contratos de programa, perdão, dos hospitais EPE, por que razão é que no site da ACSS os contratos de programas de EPE relativos a 2019 ainda não estão publicados? E se a estrutura de missão promoveu já algum estudo sobre opções estratégicas no médio prazo, na sua articulação com as finanças e com a saúde, em termos de investimento e necessidades de investimento? Terminava, Sr. Presidente, questionando também, e se, enfim, naturalmente, se a estrutura de missão depois nos pudesse disponibilizar esta apresentação, há aqui aspectos que depois, de facto, pelo tamanho, nós não conseguimos ver aqui, por via do dispositivo que foi apresentado, mas, realmente, percebe-se que uma das recomendações vai no sentido que deve ir mais dinheiro para quem gera melhor. E como é que contrabalançam isso? Que os hospitais que, tipicamente, têm piores, apresentam pior capacidade de gestão, são, muitas vezes, aquelas que apresentam também pior qualidade em termos de prestação de cuidados de saúde, se não há aqui um risco de comprometer ainda mais a prestação desses cuidados de saúde numa população já com acesso deficitário a esses cuidados de saúde. e, portanto, quais são, no fundo, os contrabalanços que estão previstos. E, nos novos contratos de gestão, referiu aqui a necessidade, para além dos critérios de produção já existentes, haver aqui a inclusão de critérios económico-financeiros. Se não entendem, que também deveriam ser incluídos ganhos em saúde e ganhos em acesso, nomeadamente acesso atempado, como temos visto, quer nus, quer noutros, tem havido uma degradação progressiva ao longo dos últimos anos. Muito obrigado.